Olá, tudo bem? Nós chegamos a este boletim de número 60 da TV Câmara, vendo o número de atendimentos de pacientes com suspeita da Covid-19 na cidade de Araraquara crescendo muito nas últimas semanas. Os piores dias da pandemia em relação ao número de contaminações, acredite, estão ocorrendo agora, superando até mesmo os números de fevereiro, até então o pior momento da pandemia. São quase 400 pacientes atendidos por dia. A piora da pandemia também é vista por meio de outros índices. A média móvel de casos diários de Covid-19 na cidade subiu. E os pacientes infectados e em quarentena, ou seja, aqueles que estão em isolamento domiciliar, estão em torno de mil pessoas. Segundo o Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, o número alto de casos neste momento ainda pode refletir, ter consequências por algum tempo, um mês ou mais, que é o tempo que duram muitos dos casos que precisam de internação e principalmente de UTI. E segundo ainda o Comitê, o aumento de casos está relacionado, veja só, as confraternizações, festas, reuniões familiares do Dia das Mães. É isso, é isso mesmo. As consequências, o agravamento da situação, aparece sempre um tempo depois. E a alta circulação do coronavírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, transformou o nosso país naquilo que cientistas descrevem como um celeiro de novas variantes. Quanto mais o vírus se dissemina, maior a possibilidade de ocorrerem mutações, dando origem a novas cepas. E essas novas variantes são consideradas preocupantes, pois elas têm se mostrado mais contagiosas, causam casos mais graves, redução da capacidade de neutralização dos anticorpos pelo nosso organismo, eficácia reduzida de tratamentos ou vacinas, ou podem ainda causar falhas no diagnóstico. E aí? Se a notícia já era preocupante, a confirmação dela traz mais apreensão ainda. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, anunciaram a descoberta de uma nova variante do coronavírus em amostras coletadas no interior paulista. A amostra foi submetida à análise de uma plataforma internacional, que reúne sequenciamentos realizados no mundo todo, com o objetivo de identificar e monitorar o surgimento de novas variantes. Inicialmente, essa nova variante tem, sim, se mostrado com maior poder de infecção do que as anteriores, e aparentemente permite que o vírus escape de anticorpos produzidos por pacientes que já superaram a Covid-19. Normalmente, a variante de um vírus, de qualquer vírus, traz um aprimoramento nos mecanismos de sobrevivência do vírus, é claro. E isso significa que, pelas variantes que já apareceram no Brasil, já é possível deduzir que uma mesma pessoa possa pegar a doença até três vezes, o que aumenta demais o risco disso se tornar grave e ocorrer o hábito. É isso, gente. O correto é a gente respeitar o isolamento da forma como for possível. Cada pessoa infectada é uma chance de outras serem infectadas e de surgirem novas mutações. Essa doença é transmitida com facilidade cada vez mais, provoca quadros cada vez mais graves, mata cada vez mais gente. Segurar isso tudo depende bastante de nós. Vá aonde for, use máscara corretamente. Cuide-se!